Vrum, 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 vrum. Sem nada e a. Sei que te conheço há pouco tempo, girl. Mas tenho que confessar que não aguento, girl. Conheço teu corpinho, esse teu jeito, girl E acho que não sabes o quão linda és Talvez até não seja o melhor momento, girl Mas que tal indico passar o tempo, girl Faz-me conhecer melhor e eu prometo, girl Faz notar que sou um puto nice Senão não podes vir com as tuas amigas E eu também mandei lixar os meus niggas Será só tu e eu nessas avenidas Jogar conversa fora, nem que seja por uma hora Sei que estás tímida e indecisa Mas vai ser uma tarde super divertida Não leva carteira, baby, não precisa Porque é ficar em casa, fazer nada Enquanto podemos dar uma volta numa escova Só uma volta numa escova, uma volta numa escova Depois a gente vê no que vai dar Só uma volta numa escova, uma volta numa escova Mas vai ser uma volta numa escova Depois a gente vê no que vai dar Para onde quiseres, é só o que tires, girl Se ficares com fome, vamos ao KFC, girl Se tem cenas para levar, é micatina, girl Não há stress, os tonais de combustível, girl Uma volta na praia também é uma dica, girl Abrir os vidros e apanhar da brisa, girl Falar das várias coisas desta vida, girl Que não é fácil, mas há que andar E não, não podes vir com as tuas amigas Eu também mandei lixar os meus niggas Será só tu e eu nessas avenidas Jogar conversa fora, nem que seja por uma hora Sei que estás tímida e indecisa Mas vai ser uma tarde super divertida Não leva carteira, baby, não precisa O que é ficar em casa, faz a nada Enquanto podemos dar uma volta numa escova Depois a gente vê no que vai dar Uma volta numa escova Depois a gente vê no que vai dar Vrum, 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 vrum Vrum, vrum, vrum para o securário Obrigado.